Música Começa agora o Plantão Especial com a cobertura da TBRTV dessa tragédia no município de Blumenau, em Santa Catarina, onde quatro pessoas morreram depois de um ataque em uma creche, o Cantinho Bom Pastor. Uma creche que tinha bebês de zero a quatro anos, informações preliminares. Quatro pessoas morreram. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Jorginho Melo, o homem que seria o assassino dessas quatro pessoas. Informação que chega é que seriam quatro crianças e está preso. Essa informação foi confirmada agora há pouco pelo estado de Santa Catarina. Você que está chegando na programação da TBR, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, inscreva-se na nossa página agora mesmo para você ficar sabendo de tudo o que aconteceu nessa tragédia em Santa Catarina. Se inscreva aqui na página da TBRTV. A gente já agradece o carinho da sua audiência. Mas, infelizmente, com essa notícia trágica, um homem, um assassino, invadiu uma creche, deixando pelo menos quatro pessoas mortas. É mais um acidente, é mais um crime em escolas. Na semana passada, aconteceu a professora que foi atacada por um aluno de 13 anos em São Paulo. No Espírito Santo, em novembro do ano passado, um jovem atacou e matou várias pessoas. E agora, o Brasil acorda com essa triste notícia. Hoje é quinta, quarta-feira, 5 de abril. Um homem invadiu uma creche, o Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no estado catarinense, e deixou pelo menos quatro crianças mortas. Essa informação foi confirmada. Você vê aí nesse vídeo, que é do Facebook, do município Blumenau. O repórter acompanha. É emocionante esse vídeo. Pais, familiares, estão ali na porta do Cantinho Bom Pastor, esperando por notícia. Tem gente se emocionando, tem gente chorando. O repórter chora quando vê que os pais entram na escola e pegam seus filhos são e salvo. Mas pelo menos quatro famílias terão, infelizmente, que reconhecer o corpo, por velar o corpo de uma criança, depois que um assassino entra dentro de uma creche e mata pelo menos quatro delas. A cobertura do município Blumenau está no Facebook. A gente vai deixar para você acompanhar também aqui na página da TBR TV. A partir de agora, a cobertura da TBR se junta ao município Blumenau e você fica com as informações ao vivo, em loco, no momento em que a notícia acontece em frente ao Cantinho Bom Pastor, no exato momento que a sociedade, o município de Blumenau, recebe essa triste notícia. Você que está nos acompanhando pela primeira vez aqui na TBR TV, se inscreva agora mesmo na nossa página e fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. A gente segue daqui acompanhando juntos. Amanhã desta quarta-feira, 5 de abril de 2023, estamos aqui na frente do CI Cantinho Bom Pastor, que fica localizado aqui na Rua dos Caçadores, próximo a General Osório, trazendo para vocês as informações lamentáveis de um atentado que aconteceu nesta creche. Um homem entrou mais cedo nesta creche, invadiu com uma arma branca, atacou crianças e, de acordo com informações, a princípio preliminares, há mortes. Há crianças que foram mortas por este homem que entrou nesta creche. Eu digo preliminares porque você vai acompanhando aqui que existem socorristas, policiais militares, vários órgãos oficiais, mas, por enquanto, ninguém trouxe a informação para a gente, ninguém conseguiu confirmar. O trabalho, no momento, é justamente para fazer com que as pessoas se acalmem e tentem sair daqui dessa região. O clima é muito tenso, o clima, as pessoas estão passando mal, algumas pessoas estão desesperadas, algumas pessoas querem saber o que aconteceu com seus filhos, com seus netos, o tempo todo entrando e saindo ambulâncias, entrando e saindo caminhões, os bombeiros. A informação que a gente tem é que o homem que invadiu e fez essas agressões e matou as crianças, ele já se entregou, já no princípio do dia ele se entregou para a polícia, está sob domínio, sob comando da polícia. A gente não conseguiu confirmar algumas informações. Primeiro, quantas mortes aconteceram? Segundo, o que esse homem utilizou, o que esse homem utilizou para matar as crianças? Era um machado, uma faca, enfim, a princípio arma branca, não foi um revólver, uma pistola, algo nesse sentido. Enfim, se existem mais feridos, se há professores, se há professores também envolvidos entre os feridos, entre os mortos, mas, a princípio, uma grande comoção aqui no momento. Pais e mães estão sendo autorizados a entrar. Eles estão perguntando quem é pai e quem é mãe, para poder entrar agora, autorizar a entrada dessa fita sembrada que foi colocada aqui para só quem é pai e mãe, só quem é pai ou mãe, então, autorizada. Segura aí, 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 seg momento. Mas a verdade é que a tragédia está acontecendo. A gente queria estar passando qualquer outra informação, mas infelizmente essa notícia está revoltando aí toda a comunidade. Pais e mães acabaram de ser autorizados a entrar. O tempo todo chegam e saem ambulâncias. Nós, veículos de comunicação, estamos aguardando por mais informações. A pergunta da Beatriz Gonçalves, prenderam o cara? Sim, ele se entregou para a polícia assim que ele cometeu os crimes. A gente só não tem informação para onde ele foi levado, se ele foi levado para a delegacia, se ele está dentro de algum dos camburões da polícia. Mas a gente aguarda por enquanto então as informações oficiais. Lembrando que o nosso papel é buscar as informações com os órgãos de segurança, como por exemplo a polícia militar, o próprio corpo de bombeiros, porque as informações vindas de moradores e cidadãos podem conter falhas, pode haver falha nessa comunicação. Até porque as pessoas estão desesperadas, estão lamentando muito. Mas há óbitos neste crime. Há crianças que foram assassinadas neste crime. A gente só não sabe quantas crianças nem quem são elas. Policial, a gente tem alguma confirmação sobre os óbitos? De que houve quatro mortes, ok? Polícia militar acaba de informar que sim, houve quatro mortes, quatro mortes, quatro assassinatos na tragédia do Cantinho Bom Pastor. A gente pode já chamar de tragédia do Cantinho Bom Bom Pastor, pois quatro crianças foram assassinadas. A gente tem essa confirmação oficial agora e a princípio então quatro óbitos. A gente só não tem também o número de feridos, a gente não tem situação, por exemplo, destes feridos, se é grave, se é média, mas a princípio um trabalho grande aqui do SAMU, trabalho grande aqui da ambulância Anjos da Vida, das ambulâncias também da Unimed, e vamos acompanhando. Nesse momento a Polícia Militar pede que pai e mãe possa acessar a escola para retirar o seu filho. Alegria, a emoção, e eu também estou emocionado porque tem pai que está pegando seu filho com vida, está levando seu filho com vida embora. E isso é... O prefeito Mário Hildebrand agora, nesse momento, no cantinho, aqui no Cantinho Bom Pastor também, está aqui dentro, a gente já viu também deputado, enfim, o mais importante agora, na verdade, é falar sobre as vidas que foram perdidas, infelizmente, e também as vidas que, felizmente, foram resgatadas. Aqui a gente está vendo um pai com uma criança, a alegria de poder voltar com o seu filho. Alguns pais, infelizmente, não vão conseguir voltar com o seu filho. com o seu filho. É... É muito, muito triste, isso está acontecendo aqui na cidade de Blumenau, isso aí, Cantinho Bom Pastor. Uma creche mesmo, uma creche, não é uma escola, não é um ensino fundamental, médio, uma creche, crianças pequenas, bebês, que, nesse momento, a gente vai vendo, então, familiares chegando. A realidade de alguns familiares nem, por enquanto, saberem disso, pois ficam trabalhando em fábricas, enfim, não recebem informação, mas, na verdade, olha só, a alegria, a alegria, a emoção de quem está conseguindo voltar para casa com o seu filho, com o seu bebê. É... Enfim, vamos seguir acompanhando, a gente tem informação, então, de quatro óbitos, informação de quatro óbitos confirmados nessa tragédia, nesse crime absurdo, bárbaro, o criminoso está respondendo, está preso, vai responder por esses crimes, a gente vai acompanhar até o final o que vai acontecer, as pessoas saindo emocionadas, saindo com seus filhos, seus filhos com vida, felizes, a gente ainda não tem, então, informações sobre como é que está a situação dos feridos e como está, e qual é a gravidade desses feridos. Mas a gente segue acompanhando tudo o que está acontecendo aqui, no CI, Cantinho, Bom Pastor. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto aqui. A gente vai cumprir as orientações da polícia, assim como os demais moradores, vamos nos afastar, agora somente pais e mães de crianças, olha essas cenas aqui das crianças, dos pais e das mães, conseguindo levar seus filhos, seus filhos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto